Estes gêmeos. Não é a primeira vez que duvidam que eu e o Boomer somos gêmeos. Ah, mas eu sou mais bonito. Passam de estudantes. É o Aladim? Viemos levar os dois pra casa. Meus reis. Há governantes de uma ilha. Ninguém disse pra gente que somos reis da nossa própria ilha. Vida ouca fez. Bum, bum, pau. Este é o seu castelo. Temos um mascote. Saudações, nos leve para o seu mestre. Bar de Reis, segunda a sexta, cinco da tarde, no Disney Channel. Tchau.